Fala rapaziada, eu sou o Brener Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, nós vamos fazer um vídeo que é assim, um vídeo muito top que eu trouxe pra vocês de Minecraft Que é um assunto que vocês amam aqui no canal, vocês sempre gostam dos vídeos que eu trago sobre Minecraft aqui no canal A primeira vez que eu trouxe um vídeo reagindo a alguma coisa de Minecraft aqui Foi quando eu trouxe aqueles mobs na vida real do Minecraft, né? Mobs do Minecraft na vida real Inclusive foi bem legal, se vocês quiserem que eu faça um vídeo atualizado sobre os mobs do Minecraft Porque eu tô ligado que tem mobs diferentes agora no Minecraft É só deixar bastante like e comentar assim, ó Quero outro vídeo dos mobs de Minecraft, tá bom? Comenta assim que eu já vou saber que você quer os vídeos dos mobs do Minecraft e trago pra vocês Ó, não repara esse fundo aqui atrás, é provisório, tá? Já vai voltar aquele cenário lindo, maravilhoso que vocês conhecem Mas o que importa aqui não é o cenário, o que importa aqui é o que a gente vai assistir Mas, sem enrolação, deixa bastante like aí, tá? Só deixar avisado aqui porque tem muita gente que esquece Então já deixa bastante like, se inscreve no canal também se você gosta de Minecraft Gosta desses conteúdos de Minecraft aqui no canal E se vocês quiserem também eu posso trazer uma série de Minecraft Novinha em folha com os gráficos ultra realistas, tá bom? Do jeito que vocês vão ver aqui Talvez algumas coisas aqui eu não consiga fazer porque, sério, eu não sei como que esse cara arrumou Essas coisas realistas pra fazer aqui, tá? Não foi eu que fiz esse vídeo aqui, eu vi alguns E mandei pra produção preparar o compilado desses vídeos pra eu assistir Então, alguns aqui eu já vi, outros não Outros eu não vi, tá? Nem sei como é que vai ser, eu quero ver aqui com vocês Então, vamos lá, vamos começar esse negócio em 3, 2, 1 e foi Temos um cara aí, colocou um negocinho no chão E o que que vai acontecer aí? Ó, abriu um buraco Caraca, mano Caraca, saiu água do buraco Caraca, mano, olha isso, véi É muito realista, mano Olha isso, véi As coisas boiando na água, mano Ô, sério, eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida, mano No Minecraft, olha isso As partículas ali atrás de terra Em cima da água, a água que tá refletindo o céu E as coisas boiando na água perfeitamente Olha que negócio doido, mano Ele fez um sistema pra ficar saindo Caraca, saiu mais água E quando sai, é igual na vida Olha isso, mano Olha esse reflexo, véi Sai igual aquela bolha, assim Já vai se dissipando Mano, é muito doido, véi Esse momento que der essa explosão, assim, de água Olha isso, que doido Ó, ó, vai sair, ó 3, 2, 1 Olha isso, mano Mano, é muito realista, véi As coisas, olha Ué, é engraçado, ficou num quadrado Olha isso, vocês perceberam que ficou num quadrado? Estranho, mas tudo bem Vamos lá 2, ó Vai entrar numa casa A textura, ele não mudou, né A textura é a mesma Meu Deus Olha esse tapete, véi Caraca, mano É tipo carpete, né Não, é tapete mesmo É o carpete do Minecraft Só que em tapete Olha quando ele pisa, mano O que acontece Mano, parece um Veludozinho, mano Vocês perceberam? Olha isso, véi Olha que bizarro Esse aí parece a grama, né Mano, é muito perfeito Olha, fica a marca do pé dele, mano Quando ele pisa Olha isso Cara, eu preciso achar essa textura Pra colocar no nosso Minecraft De verdade Eu quero muito fazer uma série Com essa textura Vamos lá, pro vídeo 3 agora Ó, vai abrir um baú Tá, tem uma corrente O que que ele vai fazer Com essa corrente? Nossa Super realista Essa Caraca Essa corrente é doida Olha, mano A física dela Ela reage tipo Igualzinho na vida real, mano Os elos Olha só Parece que os elos São todos assim Feitos individualmente Tá ligado? Não é uma coisa só Olha isso Será que se ele tentar Fugir pra trás A corrente segura ele, né Seria legal ainda Se ele corresse pra trás E arrancasse um pedaço De onde ela tá presa Ó, o que que ele tá querendo fazer? Botou duas redstones Tá bom Beleza Botou a corrente E aí? Não Quando eu puxar Ela vai Ela vai Isso É, normal Minecraft Mas essa corrente é feia Coloca a nova Ó Ela prende nas quinas Tá vendo? Quando ele aperta Caraca, mano Ela se rompeu, rapaziada Olha isso Ficou um pedaço dela aqui E o outro veio pra cá, mano Que da hora, véi É muito realista, mano Véi, não Sério, sério Se isso for uma textura Gente, vocês sabem que textura que é essa? Me fala aí nos comentários Acho que nem é textura, mano É alguma coisa de comportamento, mano É um mod Sei lá Parece um mod Parece um mod Ó Esse é doido Esse eu já vi Esse, inclusive, eu vi em outra rede Mano, é muito doido É um golem de ferro Só que Ele não é montado De forma normal Cês vão ver Ele passa por todo um processo De transformação Até virar o golem de ferro Entendeu? Ele não só Pum Vira o golem de ferro Cês vão ver É muito doido Olha só Vou pôr de novo Pra vocês verem, ó Montou normal O golem É assim que monta mesmo, não é? Bota os bracinhos Beleza Já era pra ter virado Não era? Ele vai virar, ó Ó Nossa senhora Saiu o negócio do chão, mano Olha isso Parece mágica, velho Olha Caraca Pegou forma Beleza Tá virando E... Quando cai Tem o golem de ferro E o ferro derretido no chão Mano Mano Os caras Pra pensar um trevice Pra fazer uma animação dessa Os caras me taram demais, velho Porque Ó, pra você ver Vamos ver de novo A animação Ela é toda, tipo Parece que tem reflexo Tá ligado? Olha isso, mano Olha que negócio da hora, velho Mano Nunca vi um treitão doido Na minha vida, juro Olha, velho Parece um filme Rolando Uma transformação Cabulosa Aí cai E... Bum Tem o golem de ferro lá no meio, mano Eu acho isso muito doido, velho Eu acho isso muito doido Vamos pro vídeo 5 agora Ó Nesse próximo aí Ele tá com duas madeiras no chão Ah, tá Esse é o do... Do bloco de... De mel, né? Esse aqui é o bloco de mel normal E esse aqui é o bloco de mel ultra realista, tá? Claro que não é realista Porque o bloco de mel não é assim O bloco de mel não é assim na vida real Mas, olha pra você ver Quando ele coloca o bloco normal Ele fica ali Como um negócio flutuante E esse aí Ele fica tipo uma moeba Olha isso Ele vira um slime, mano Mano, é muito doido, velho Olha pra você ver Jogou Grudou Quando puxa Ele fica ali No meio Quando ele bota O que parece um slime Parece realmente um slime Olha pra você ver Ele estica o slime, mano Olha que negócio doido, né? Vira... Vira um trem Sabe? Grudento Tipo, como se fosse mesmo o mel mesmo Que é grudento Mano, é bizarro, velho É muito realista, velho Olha isso Parece que até a textura do negócio É diferenciada também Mano, é muito doido, velho Mas será que tem as mesmas propriedades do normal? Ó, botou um de mel normal E um diamante Beleza Normal O do Minecraft Textura normal Tal, beleza Ó, desceu Não aconteceu nada Subiu Não aconteceu nada É um bloco rígido, né? Pra praticamente Fica normal Agora ele vai botar O com a textura ultra realista Ó Já começou a ficar meio molengo Ó, tá vendo? Agora, ó Vai descer Desceu Olha o que vai acontecer Olha lá Quebrou o negócio, mano E tá virando Tá tombando de lado Ô, como é que os caras fazem um negócio desse, velho Pelo amor de Deus Ó, esse próximo aí Vamos ver como que é Tá no chão E aí Jogou O negócio pra plantar Olha a grama Que o cara fez No Minecraft, mano Tem textura que imita grama Mas Essa É a mais perfeita Que eu já vi na minha vida, mano Ele passa E a grama realmente Ela se abre, mano Olha isso Olha isso, mano É um mato, velho É um mato Eu tô impressionado com o mato Só que é muito realista, mano Olha quando ele passa em cima Que da hora Parece que ele tá realmente Empurrando o mato, velho Mano Eu preciso dessa textura, mano Eu preciso dessa textura Na moral Próximo agora, ó Tá Ele tá numa caverna Do nada apareceu um diamante Essa edição foi Mal feita Mas tudo bem Quebrou Caraca, velho Caraca Olha a lava Quebrando o bloco de diamante, mano E os blocos Tipo As partículas do bloco Realmente Boiando na lava Mano Não Tem que ver isso de novo Não Tem que ver isso de novo Tem que ver isso de novo Peraí Mano Se liga Se liga Se liga Olha isso, velho E a lava Ela vai se espalhando Perfeitamente Não é aquele negócio Quadrado por quadrado Tá ligado Ela vai realmente se espalhando Ele Ele tá no sobrevivência Modo sobrevivência Eu não sei porque Ele não tá tomando dano Mas tudo bem Olha isso, mano A lava espalhando Exatamente do jeito Que ela espalha Na vida real, mano Saiu daquele universo Só quadrado Tá ligado E foi por uma textura mesmo E o mais engraçado É que os blocos Eles realmente Se comportam De acordo com O que a física Obriga Tipo assim Tá descendo a lava Olha ali Olha no cantinho, mano A lava escorrendo, velho Que negócio duro Galera Vocês querem uma série de Minecraft Com essa textura, mano Desse jeito aí Com esse mod, mano Eu não sei se é um mod Não sei o que que é, mano Mas eu vou tentar achar, mano Eu vou tentar instalar Mano, olha que da hora, mano Vamos pro próximo Caraca, mano Muito doido Muito doido Tá, uma árvore Caraca, mano Ele botou uma gravel E olha como que ela Se desintegrou Em micro Pedaços Mano, que doido, velho Areia Caraca A areia ainda tem blocos De areia Igualzinha na vida real Quando a areia Tá meio úmida Tá ligado Que ela fica com bloco Caraca, mano É muito bem feito Ó, uma gravel E uma areia Vamos ver Quando se junta Será que mistura Vira uma coisa só Deixa eu ver Caraca Mistura, mano Olha isso, rapaziada Olha que negócio Da hora, velho São mini Quadradinhos Que viram tipo Eita Deu uma bugada ali Cês viram que o negócio Bugou igual o Venom Se liga Agora, mas quando ele sai Puxa tudo pra ele É, deu uma bugada ali Mas tudo bem Vamos ver Nove Nono vídeo Mano, muito doido Essa textura, mano Não sei se é textura ou mod, né É uma árvore Caraca Ele plantou a árvore Nasceu o primeiro grama Essa grama tá mais perfeita Que aquela outra, hein Caraca Olha o tronco, mano Tá Tá crescendo real, velho Nascendo os Mano do céu Caraca As folhinhas caindo Mano Que Top, velho Eu nunca vi um negócio desse No Minecraft na minha vida, mano Nunca vi um trem tão perfeito O que deve ser ruim Na moral Se fosse usar esse mod No jogo mesmo Seria essas partículas voando Imagina Todas As árvores Do Minecraft Lançando essas partículas Você não ia conseguir nem andar, mano Você não ia conseguir ver nada Ia ser um monte de partícula no ar Mas é muito realista, mano Pra você ter uma ou outra assim, ó Caraca Essa próxima textura aí Tá, ele tá com balde de água Pedra, diamante Bloco de diamante Olha o que vai fazer Quebrou um buraco Botou água, né Que eu acho que é Vai botar água Tá, jogou o bloco Caraca Ele joga água dentro do bloco E olha como é que ela espalha De verdade em volta Mano Que da hora Deixa eu ver Vai jogar água aí também Ó Botou um alçapão Botou? Cadê? Botou o alçapão Jogou água ali O bloco A água caiu Como um bloco, mano Que da hora Ela não vai caindo assim Tá ligado? Ela já cai E o bloco inteiro de água Tá, desceu Vai abrir o alçapão Embaixo Caraca A água tá caindo Nas frestas Do alçapão, mano Olha isso, rapaziada Mano É praticamente um chuveiro Que o cara fez Tá ligado? Agora, sabe o que eu achei engraçado? Que tipo assim Beleza Botou o alçapão Jogou a água A água ficou ali Certo? Parada Era pra tá caindo lá embaixo já Não tá caindo ainda Ela só começa a cair Depois que ele desce Tá uma coisa errada aí Meu parceiro Olha lá Depois que ele desce Que a água começa a cair Mas tudo bem Ficou muito bem feito O importante aqui Não é ver se faz sentido É ver a textura É ver a qualidade da água E realmente assim Tá impressionante Tá incrível Mano Sério, sério Muito doido O Minecraft Ultra Real Será que um dia A gente vai ter isso Nativo do Minecraft? Tipo assim Você vai entrar no Minecraft E vai ser assim Seria doido, hein? Dá umas texturizadas Nesse negócio Eu ia gostar Mas vocês querem, rapaz Se vocês quiserem Eu posso trazer uma série De Minecraft Com essa textura aqui Ou com esse mod Vocês querem? Então deixa bastante like Se vocês quiserem E comenta assim, ó Quero Minecraft Com mais texturas realistas Fechou? Comenta isso aí Que eu vou ver seu comentário E talvez eu possa até Dar um super like nele Demorou? Um coraçãozinho lá Fechou? É isso, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado pra todo mundo Que acompanhou Até aqui Se vocês quiserem ver mais Vídeo de Minecraft Não esquece do like E de comentar Fechou? Canal do Vini Tá aí na descrição Canal da Natália Também tá aí na descrição Não deixem de acompanhar O canal deles também Que é muito top Tem muito vídeo legal Pra vocês lá também Fechou? É isso, rapaziada Me segue no Instagram Tá aparecendo aí embaixo É arroba Brenner Não deixe de me seguir lá Fechou? Então é isso Tamo junto Um beijo E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti